Estou a caminho da zona rural de Gustavo para gravar Francisco, viu? Essa festa toda, me deu o que deixou, viu? Que festa? Que festa, menina? Ai, não, isso falou, eu falei, daram para o babado. Oxe, o negócio que já tenho. Olha, agora ela é doida. Boa noite, que vestígio quando vi. Ah, perdeu, viado. Vamos ali gravar Francisco para vocês, viu? Francisco, e breve retornamos por amor. Fazendo uns vídeos bafos aqui agora para vocês, lá no YouTube, para o Facebook. A amiga de Lidiane. Lidiane, agora minha filha com os peitos lá embaixo, minha filha subindo esses peitos. Fala aí, Rafa. E o lindo picô na cara de Rafa, quase arranca a cabeça de Rafa. E agora tu ia fazer o quê? Tu ia fazer o quê? Ela ia fazer o quê? Toma, né? Pelo amor de Cristo, moleque. O quê? Tira os teus filhos da rua, o mundo está acabando com a vida do povo. Opa, opa aqui, ó. Quase pôr a cabeça de Rafa. Amores, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vocês que estão vendo meus stories. Que tem amigo próximo aqui da minha cidade, de Aron Leal. Que trabalha com edição de vídeos. Ou que já trabalhou com isso. Que sabe editar. Preciso de uma pessoa para estar editando vídeos. Quem tiver desempregado e quiser esse emprego, meu Deus, entre em contato comigo, tá? Eu até sei, mas eu não tenho tempo e eu preciso. Veja aí e me fala, meus amores. Vou tomar um café na Rádio Ner, mas eu tenho que levar meu leite. Cadê meu leite? Que eu estou bebendo um leite desnatado, gente, que eu estava com a gastite atacada. Eu estou bebendo esse leite aqui. Vou ali tomar um cafezinho ali embaixo. As capivaras já estão aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vou vir me travar assim. Olha para a Raíssa, ó. Como é que eu faço para descer aqui? Vem! Vem me pegar aqui. Porque eu cheguei no Rio de Janeiro, cheguei metida. Não estou sabendo mais descer assim na favela. Ai, meu Deus. Cheguei no Rio de Janeiro, metida. Não sei mais descer na favela. Eu adoro a favela. Cagando. Cagando? Ela está a dor de cagar aí na rua? Rafa. Bota um pouquinho desse leite num café e me dá. Esse leite aqui, ó. Esse leite chiquerno. Que eu comprei caríssimo. Bota um pouquinho desse leite aqui. Ai, meu Deus. Olha o marido de Rafa. Que delícia, viu? Pode ser tudo, mas é um homem bonito, viu? Eu quero. Ele, Diane. No estúdio. Tem café feito aí de hoje? De agora? De noite? Tem. Tem café de... Não, de agora. Que é aquele café de tarde e não foi de agora. Eu estou com medo desse leite. Não, tem café de agora? Tem. Ah, que eu quero beber com leite. Já tem pra ser. Eu trouxe meu leite, minha filha. Que eu sou mesmo desse leite agora. Porque eu estou meio adoentado. Olha os netos de mel. Cheio de mel. O que é isso? Ai, que chique. Ela fez. O que é isso que tu fez? O que foi isso que ela... Ai, ela... Aleluia! Oh, glória, 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 glória. Glória! O que é isso aí, mulher? Agora tudo cuspiu dentro, não, né? Que não tem modo de ficar atarrando na... Chamei leite pra tomar um café comigo. Dá um e o povo. Oi. Deixa eu botar aqui o café. Dá um sorrisão pro povo. Fala oi, gente. Oi, gente. Ué. Falou, gente. Oi, gente. Café. Como é que vocês estão? Café, né? Eu não quero, não. Aqui é a minha xícara? Tá suja, não? Não passou barato aqui, não? Porque o DVD eu conheço, né? Bota aqui um pouquinho pra mim. Bota aquilo, Tia. Tchau, tchau, tchau. É? É? Café tá caro, hein? Tá bom. Bota mais um pouquinho, mais um pouquinho. Isso. Pode ser caro, Rafael? Fique mais pra beber o quê? é bota só mais um pouquinho para ele não manda tomar café eu não tomei café ainda não hoje é meu café e bateu a ave marianel foi com isso aqui mas não diz o xerém xerém tá parecendo o teu xerém água pura um dia sem gosto nenhum mas como que dá para encher a barriga ai deus é comigo o dia da casa e do caçador tá deletão você vai comer né eu vou comer meu xerém tô tomando café ó tem que comer gente do céu aqui de casa tô vindo um objeto do céu e esse objeto se mexe para lá se mexe para cá e eu não sei o que é isso se é um drone se é uma estrela eu sei que nessa direção sempre aqui era um eu pensava que era um planeta alguma coisa que tinha ali olha quem eu vim visitar hoje minha amiga choque de xerém ali o andrade a mulher a celebridade da minha cidade aqui eu conheço aqui fecha e tá do lado do filho dela aí o andrade advogado dos artistas do lado do subinho Gilberto Andrade homem que joga mais videogame que empina a moto como ninguém respeito homem é o cabelo liso tá recebendo a turma da outra mãe de que cidade então Armandão ruim a casa da mulher 24 horas lotada e não é só época de política não viu é da política e fora da política casa dela andar lotada 24 48 agora o cabelo tá um luxo quem deu essa progressiva tu nem pagou não foi paguei não foi fiado paga o que me deve bispo ela fecha ó depois que ela engravidou ela tá chata e ela tá com você o é da safira aí tá grávida com menos de mais mesmo minha amiga não não gravida mais não vou dar um para o meu marido que não tem fichaço que já tem quantos e vai fazer mais outro tu tem quanto minha quatro na barriga três na barriga gente eu fiquei o dia todo aqui pensando como que eu ia falar essa novidade para vocês se juntou eu e uns amigos e pensamos em fazer uma coisa um presente para vocês eu disse gente tem que ser uma coisa que meus seguidores consiga que eles podem para eles eu disse gente tem que ser alguma coisa que meus seguidores tenham condições que não adianta a gente querer ajudar vocês mas vocês não tem condições porque ninguém tá rico e tá uma crise tá difícil as coisas tá realmente difícil tá complicado aí ele a gente começando teve a reunião chegou um ponto e eu disse aí eu quando eles me falou juninho pode ser esse valor eu disse não eu dei risada disse o seguidor meu que não quer querer que não querer que não querer participar gente disso eu sinceramente digo o que essa pessoa tá pensando porque você gasta à toa ó repara só eu tô falando de uma rifa que eu e uns amigos meus a gente se juntou para fazer e o valor que a rifa você gasta à toa 24 horas assim a todo momento e o valor que você pode ganhar com o valor que você vai pagar a gente é extraordinário começar eu nem vou falar eu vou mostrar para vocês os prêmios dessa rifa primeiro prêmio o segundo o terceiro isso é bom não é isso é um eu ia falar tá errado isso é um presente eu não era vocês primeiro prêmio uma bis ronda 125 nova zero quilômetro mais do capacete segundo prêmio mil reais terceiro prêmio mil reais gente é muita coisa e eu sei que vocês estão curiosos para saber qual é o valor eu tô dando usar na minha não quem não comprar só não ganha quem não compra no jogo só não ganha quem não joga eu moro não sei na onde eu ganhei a moto mas eu não quero a moto meu amor você manda o piques e a gente manda o valor na sua conta o valor da moto em dinheiro você aqui o ganhador escolhe ele que decide o que ele quer se é mona ou se você quer tá motorizado que de repente você ganhou a moto que aí vem a namorada você uma mulher ganhou quer vender seus produtos da natura ou a moto para ajudar uma bis que já cabe e por quanto você ganhou ela você ganhou essa moto por apenas dois e cinquenta disse gente dois e cinquenta é dois e cinquenta o valor dessa rifa eu vou comprar ó meu filho eu vou comprar hoje vinte amanhã vinte e vinte eu vou gastar vinte reais quase todo dia porque vai que eu ganhe e você tem que fazer o mesmo investir às vezes você gasta dois e cinquenta e a tua clara você tá botando dois e cinquenta uma rifa que você pode ganhar sete mil reais de dinheiro que é o valor da moto pode ganhar mil reais e pode ganhar mais mil reais e ó quem mais comprar bilhete em geral quem mais comprar ganha duzentos reais por exemplo na hora que terminou vendeu a rifa toda quem mais comprou bilhete vai fazer a votação foi por exemplo Gustavo foi Gustavo que comprou mais bilhete Gustavo ganhou duzentos reais tá bom é assim que funciona aqui aqui é assim até o efeito para mim ficar bonito porque a hora é agora vou soltar o link vou soltar o link vou soltar o link vou soltar o link para de festa que tu não tem dois e cinquenta vai comprar tu vai comprar aí tu vai vovô vai comprar vovô os ministros tá tudo aqui vai comprar dois e cinquenta que não vai dois e cinquenta vou soltar agora o link dois e cinquenta você compra e você concorre um abismo sete mil na conta mais um capacete mil reais no segundo prêmio mil reais no terceiro e se você for que comprar mais bilhete você concorre ainda ganha duzentos reais beijo o link tá aí não você não perde tempo todo dia eu vou cobrar aqui a vocês porque eu quero entregar essa moto eu ir na sua casa levar na sua residência eu quero eu que é e 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